Muito bem-vindos, taurinos, aqui ao nosso canal. Muito obrigado pela sua visita. Espero que esteja gostando sempre aqui no nosso canal, dando nossas previsões, né? Eu tento ser o mais direto possível, né? Ok? Estamos aqui em outubro de 2009 e vamos saber como será a primeira quinzena para vocês aí, no amor aí, taurinos. Vamos lá. Muita energia positiva para vocês, muita sorte. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta aqui da chave e a carta aqui dos pássaros. Primeira semana, taurino, a carta da chave, ela fala assim, você está no controle da situação, você está em um momento de muita disposição em relação ao seu relacionamento, aprofundar mais ele, né? E você está no controle aí, sabendo mais do que você está gostando e o que você realmente quer aprofundar mais esse amor aí, firmando mais o seu relacionamento, viu? Ok? Então, uma semana assim de, no sentido, falando dessa primeira semana, de firmar o seu relacionamento, aprofundar mais ele ainda no amor, viu? Segunda semana aqui, na taurinos, a carta aqui dos pássaros no amor, ela fala que você está em uma semana muito comunicativa, rodeada de pessoas, amigos, companheiras, principalmente aí os solteiros de touro. Momento também de muita sedução, então vocês aí, solteiro de touro, podendo aparecer alguém especial na vida de vocês aí, viu? Trabalho. Deja positiva. Primeira semana. Segunda semana. Aí, a carta da raposa, no trabalho, novamente, a carta da raposa e a carta aqui das estrelas. Primeira semana, taurino, no trabalho, a carta da raposa, ela fala o seguinte, cuidado com pessoas próximas no seu trabalho aí, taurino, tentando afetar o seu lado espiritual, suas energias, viu? Mas, no sentido aqui, você está com muita força aqui, né? O seu lado espiritual está muito ativo, então você está com muita força e vai tirar isso de letra aí, nessa primeira semana aí de outubro, viu? Já aqui, segunda semana, a carta das estrelas, a carta que sai sorte, né? Então, você está num período, assim, de muita sorte, né? Um período de luz e proteção divina, dizendo também que você vai ter aqui a entrada de dinheiro na vida de vocês aí, viu? Pode ter sucesso também, de repente, você fazer jogos também aí de loteria, viu? Ok? Ela fala também aí para os desempregados que você vai ter aí, né? Pode aparecer um emprego numa área que vocês gostem muito de atuar e que vai ter um resultado muito em breve aí do futuro, de muitos ganhos pra vocês, viu? Saúde! Vamos lá! Energia positiva! Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta aqui dos ratos e a carta aqui da cruz. Saúde para vocês, está olhando a primeira semana e a carta dos ratos, né? Ela fala assim, cuidado com pessoas próximas aí tentando roubar a energia de vocês, viu? É uma carta de alerta. E fala também, cuidado nessa primeira semana aí de outubro, né? Cuidado com lugares que você anda com furto e roubo, viu, Toro? Já aqui, ó, na segunda semana aí, Toro, saúde, saiu a carta da cruz. A carta fala sucesso, vitória, conquista da vista. Então, é um momento que você está muito disposto, muito equilibrado na sua saúde mentalmente, fisicamente, espiritualmente, viu? Então, fechando aqui a segunda semana, muita saúde pra você, ok? Gostou do nosso vídeo? Deixa o joinha aí. É novo no canal, se inscreva. Ativa o sininho. Assista o YouTube, manda notificar você toda vez que tiver vídeos em relação ao seu signo aqui, Toro. Muito obrigado. Volto sempre. Obrigado.